Primeiro eu contra o Falcão, acho que isso é um prazer, acho que todo atleta tem um objetivo que é isso aí, jogar com o melhores, se espelhar com o melhores. Estou muito feliz por isso aí, acho que todo mundo almeja estar na seleção e acho que o primeiro objetivo meu foi alcançado, mas quem sabe aí mais futuramente pegar a seleção aí e estar jogando com o Falcão ainda, isso aí vai ser muito bom para mim. Alô galera, sou o Torres, sala esquerda do Tubarão, convido a todos para assistir neste sábado às 9 horas, Tubarão Futsal vs Mags, na Sport TV.